Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Lenz, eu sou farmacêutica e educadora em diabetes. E hoje eu tenho uma convidada do meu lado aqui, muito especial. Ela é a Bibi, que é a minha filha. Apesar dela não ser diabética, ela convive com diabetes desde os 6 meses de idade. Isso mesmo, por quê? Porque quando eu montei a minha farmácia especializada em diabetes, ela foi pra lá. Ela ficava lá dentro comigo, ela participou de muitas coisas, ela conheceu muitas pessoas, muitas crianças diabéticas da libido. E como eu acredito, ela tem muitas perguntas que ela me faz no dia a dia, eu acredito que muitas outras crianças também tenham dúvidas com relação a diabetes. Crianças e adolescentes que têm diabetes, ou mesmo crianças e adolescentes que convivem com outras crianças e adolescentes na escola que tenham diabetes. Então, neste vídeo, ela vai me fazer uma pergunta e eu vou responder, tá certo? Agora, eu quero fazer um convite pra você. Se você tem dúvidas sobre diabetes, se você é uma criança ou adolescente, tem dúvidas sobre diabetes, mesmo se você não seja diabético ou tem um amigo, um colega, um colega diabético, e queira tirar essas dúvidas, grave um vídeo usando o seu celular. Se você não tiver celular, ou no celular, o papai da mamãe peça pra ele ajudar. Porque eu vou te dar a sua dúvida nos próximos vídeos também, tá certo? Vamos lá, Bibi, qual que é a sua dúvida? Mamãe, se a criança comer muito doce ou a pessoa maior, ela fica diabética? Boa pergunta, Bibi. Comer muito doce não provoca diabetes. Comer muito doce leva a pessoa a o quê? A aumentar o peso. Aumentando o peso, você vai ter o quê? A insulina produzida pelo pâncreas vai ter uma certa dificuldade pra funcionar. A gente chama de resistência insulínica. Quando a gente se alimenta, Bibi, o alimento ele vai pro nosso estômago. E todo o carboidrato, ele é digerido e ele é metabolizado, ou seja, ele é transformado em glicose. A glicose vai pro sangue. E do sangue, ela tem que ir pra dentro das células. Porque a glicose é como se fosse a gasolina, que faz o carro funcionar. A glicose é o que fornece energia pro nosso corpo funcionar. Pra você levantar pra ir pra escola, pra você poder fazer educação física, pra você poder estudar pra prova, pra gente falar, pra gente fazer todas as atividades do dia a dia. A gente precisa de glicose, tá? A gente precisa de menos glicose no entorno, mas a gente também precisa de glicose. A gente precisa de energia, sempre. Então, quem fornece essa energia é a glicose fornecida pelos alimentos que ingerimos. Mas essa glicose, quando ela tá na corrente sanguínea, pra ir pra dentro da célula, ela precisa da função de um hormônio chamado insulina, que é produzido pelas células beta do nosso pâncreas. Então, as pessoas que têm diabetes, elas têm uma deficiência de produção de insulina pelo pâncreas. Ela pode produzir uma quantidade insuficiente de insulina, ou seja, uma quantidade que não é suficiente pra pegar toda aquela glicose pra no sangue e levar pra dentro da célula, ou produzir uma insulina que não desempenha o papel dela corretamente. Nós temos dois tipos principais de diabetes, né? Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é aquele que acontece, normalmente, em crianças e adolescentes, principalmente. São pessoas que são magras, não têm obesidade. Mas é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune, né, Vivi? Tá entendendo? A doença autoimune é quando o sistema de defesa do nosso corpo, quando a gente tem uma gripe, por exemplo, o nosso sistema de defesa, ele funciona. Pra matar o quê? Os vírus do corpo, então, invadiram o nosso corpo, né, os nicodianismos que invadiram o nosso corpo, provocaram outra gripe. Então, o sistema de defesa do nosso corpo, ele fica meio enlouquecido. E aí, o que ele faz? Ele destrói as células beta do pâncreas, que são as células responsáveis pela produção de insulina. E aí, esse pâncreas, essas crianças que têm diabetes tipo 1, não produzem mais insulina. Por isso que essas crianças, elas usam injeções de insulina diariamente. Pra poderem conseguir com que, quando elas se alimentam, e o carboidrato é transformado em glicose, essa glicose que está na corrente sanguínea delas, seja utilizada como energia. Conseguiu entender? Sim. O diabetes tipo 2 é um pouquinho diferente. É o diabetes que o papai tem. Diabetes tipo 2 acontece mais, 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2, elas têm o que? Peso elevado, obesidade, entendeu? Ou aquela barriguinha avançada, né? Então, as pessoas que têm diabetes tipo 2, elas têm o que? A chamada resistência insulínica. Ou seja, a insulina produzida pelo pâncreas dessas pessoas, ela não consegue desempenhar o papel dela corretamente, que é justamente o quê? Levar o hipótese da corrente sanguínea pra dentro das células. Pra ser usada como energia. Esse pâncreas produz insulina, mas essa insulina não desempenha o papel dela corretamente, porque existe o quê? Essa gordura abdominal, principalmente, essa gordura que é acumulando a barriga das pessoas, ela dificulta com que essa insulina faça o papel dela corretamente. E com isso, a glicose fica o quê? Elevada na corrente sanguínea. Se você gostou desse vídeo, assine o meu canal no YouTube. Se você também pode o quê? Seguir o meu Instagram, que é arroba portal diabetes e você. Você também pode ir lá no meu blog. Tem muitos outros vídeos e tem também muitos outros artigos, que é o diabetesevocê.com.br. E eu ainda vou reforçar aquele convite que eu te fiz. Se você é uma criança, um adolescente que tem diabetes e tem alguma dúvida, grava um vídeo com a sua pergunta e manda pra mim. Agora, se você tem algum amiguinho que tenha diabetes na sua escola que você queira ajudar e você tem alguma dúvida pra poder ajudá-lo, também grava um vídeo pra mim ou no seu celular. Essa ajuda do papai e da mamãe. Tá bom? Então te vejo no próximo vídeo e a Vivi vai te dando as suas dúvidas. Um grande beijo! E a Vivi vai te dando as suas dúvidas.